Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de bate-papo e mais um alerta para você que está pensando em emigrar, que já está aí com as malas prontas para emigrar e principalmente para você que tem interesse de emigrar no futuro, que você ainda está validando a imigração. Hoje eu vim falar de um assunto que para muitas pessoas é muito clichê, se tornou uma coisa muito clichê, que é a romantização da vida no exterior ou mais específico com a vida aqui na Itália. E por que eu vim trazer esse ponto, gente? Porque eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, principalmente seguidores meus que têm intenção de vir, que me procuram porque têm intenção de vir para a Itália, tá bom? E que fazem perguntas muito específicas de como é a vida aqui, porém essas pessoas já têm uma ideia de como que vai ser a vida delas aqui, porque elas acompanham, né? Não só o meu perfil, mas vários perfis na internet e que esses perfis cada um diz uma coisa, ou seja, cada um conta aí a sua experiência. E a maioria desses perfis, desses canais que vocês acompanham, romantiza muito a vida aqui na Itália. E o que romantizar, o que eu quero dizer, gente, é que vai contar aí para vocês só as coisas boas que tem aqui. Carol, mas aí não existe essas coisas boas? Sim, existe essas coisas boas, né? Aí eles mostram viajando, mostram tirando fotos em lugares bonitos, consumindo produtos que são caríssimos no Brasil, mas aqui são mais acessíveis. Existe tudo isso, gente, e muito mais. Porém, a vida aqui não é feita só de poder de compra ou viagens, né? A vida aqui, ela te proporciona outras coisas que se chamam perrengues, dificuldades. Então, assim, às vezes o que você vê são fragmentos, né? De uma vida que é balanceada, que tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Carol, então como é que eu vou saber se essa pessoa tá romantizando ou não a vida na na Itália? Bom, gente, o primeiro detector de romantização da vida da Itália é aquele perfil que mostra lá só realmente coisas boas aqui, né? Que é muito raro vai falar de um problema que passou ou que às vezes não vai mostrar um problema público da cidade, por exemplo, a falta da coleta do lixo, que muitas vezes eles ficam tempo sem recolher o lixo, como em Roma, né? Que os turistas vão lá e se assustam com aqueles cassetones de lixo, tudo transbordando e que atraem até roedores enormes pra cidade. Ninguém vai te mostrar isso, né? Vai mostrar só o Coliseu, as partes bonitas. Mas eu não tô falando de gente que vem turistar, eu tô falando de gente que tá aqui morando. Ou muitos também não vão mostrar, por exemplo, quem mora ali perto de Milão, Milão, como é realmente a vida aos arredores de Milão, né? As periferias de Milão, que é cheia aí de infelizmente gangues, baby gangues, que se chamam aqui, que são crianças, né? Adolescentes, pré-adolescentes que entram aí no mundo do crime e, enfim, fazem brigas em rua, tipo, coisas muito pesadas até com facas e tudo e assaltam. Enfim, aqui também tem muitos pontos negativos. Mas esse não é o intuito do meu vídeo, vim aqui mostrar ponto por ponto. O que eu venho aqui falar é que vocês não tenham a imagem de uma Itália perfeita. É não comprar essa ilusão que muitos mostram, né? Muitos aparecem aí que dirige de carrão, Lamborghini, que paga ali às vezes pra andar 10 a 15 minutos e mostra nas redes sociais, no perfil dela andando de carrão e fala, olha, aqui na Itália eu ando de carrão e faço viagens do sonho. Sim, gente, mas também passa perrengues. São pessoas que também passam perrengues e que não vai te mostrar, vai mostrar só apenas uma fatia pequena, né, da vida dela aqui. Então, as redes sociais, elas são boas, elas te dão uma noção, né, daquilo, de como é a vida ali, mas elas não te dão toda a realidade, né? O que a gente tem que estar atento é se a gente não tá comprando uma ilusão, principalmente de pessoas que têm o interesse que você venha, né? Que pessoas que vão te vender assessoria, consultoria, que vão às vezes vender uma terceirização de aluguel de casa, enfim, vão te mostrar um mundo perfeito pra que você compre o produto deles, entendeu? Não romantize, não se deixe enganar, não se deixe iludir por essa romantização da vida na Itália. A vida aqui é boa, mas pra quem vem buscar qualidade de vida, não pra quem vem querer enriquecer ou achar que a vida aqui é fácil, que você não vai pegar abusão pra ir trabalhar debaixo de chuva, que você não vai enfrentar aí, é, períodos de frio extremo e ter que sair na rua pra ganhar o seu, ter o seu ganha-pão, porque senão a vida não acontece. E aí são coisas que no dia a dia pesa, né? Principalmente pra quem não é acostumado, porque às vezes você é uma pessoa que aí, concursado no Brasil, tem um bom emprego, tem um bom salário, né? Talvez não esteja tão mal de situação no Brasil e vem pra cá achando que as coisas vão ser mais fáceis do que é aí. E na verdade não, né? Aqui como você vem como imigrante, com cidadania ou sem cidadania, você é um imigrante, você tá saindo de um país pra ir morar no outro, você é um imigrante, você tá nessa posição de imigrante. Então você vai chegar aqui e vai viver uma vida de imigrante. Às vezes você vai ter que sim pegar o primeiro trabalho que você vê, né? Que surgir a oportunidade e vai ficar agradecido por aquela oportunidade. Acredita em mim. Você vai passar perrengues por não saber falar a língua porque não é a sua língua. Ah, Carol, mas eu sou italiana, não tenho cidadania italiano. Sim, mas você mal sabe falar italiano. Então de que adianta ter a cidadania? Pra o italiano, pra uma pessoa nativa daqui, você é um imigrante, uma pessoa que sai do seu país de origem e tá vindo morar no país dos seus antenatos, né? No caso dos que tem a cidadania. Então o meu conselho que eu dou é que se você tem o sonho de imigrar, de morar fora ou porque você não aguenta mais a insegurança do Brasil, os defeitos que o Brasil tem e que você não dá conta mais de viver aí, então sim, imigre. Imigre, mas com a consciência de que você vai chegar aqui e vai ter também outros problemas. Talvez não vão ser os mesmos do Brasil ou até os mesmos, só que em outra proporção, né? Porque aqui a população é menor, então em outra proporção. Se não for realmente o seu sonho, imigrar, um sonho que você tem aí de infância ou que realmente você tem um desejo muito grande de imigrar, tipo, ai cara, se eu não imigrar, se eu não viver essa experiência, eu nunca vou ser feliz. Então, imigre, tá? Mas se você vier só com a ilusão, vier só porque um youtuber falou, só porque uma pessoa na internet ouvi que tem isso, que ganha isso, que faz aquilo. Se você vier só porque alguém te vendeu isso na internet, te iludiu com isso na internet, acredita em mim, pode ser que você dê com os burros na água, porque a vida aqui, eu moro aqui já há cinco anos, eu tenho propriedade para te dizer que a vida aqui não é fácil. Vai ser fácil, gente, para aquela pessoa que tem uma boa condição financeira, né? Que vai conseguir sustentar aí um estilo de vida por bastante tempo, sem precisar encarar, né? O dia a dia de uma pessoa que tem que trabalhar fora, enfim, que tem que encarar a vida como ela é. Minha vida no Brasil não era das mais fáceis, né? Eu não era rica lá, como vocês já sabem, eu tenho um estilo de vida muito simples aqui também, mas o meu projeto de vida é poder dar um futuro melhor para minha família, para minha filha e para os meus outros futuros filhos, né? Porque se Deus quiser, ainda voltei. Se não fosse por isso, eu voltaria sim viver no Brasil, porque eu já era feliz lá, eu já sabia ser feliz no Brasil com pouco que eu tinha. Então, não vim aqui com ilusão de ficar rica ou com ilusão de, sei lá, mostrar uma vida exuberante que nem é assim, entendeu? As pessoas têm essa ilusão aí no Brasil de que quando uma pessoa mora fora, automaticamente ela fica rica. E quem dera, né? Se fosse assim, era muito mais fácil resolver os problemas da vida. A gente vendia tudo, comprava passagem e ia morar fora. Mas quem dera, gente, não é assim. Infelizmente, a gente tem que, ó, correr atrás. Se não correr atrás, não chega o pão na mesa. Se a gente não batalhar para conquistar, as coisas não vêm, assim, caindo do céu. Então, esse é o meu recadinho. Muitos vão querer romantizar a vida aqui na Itália. São poucos, realmente, os youtubers, os influencers que dão a cara a tapa e que conta a realidade daqui, entendeu? Então, fique atento. Não se deixe iludir por esses youtubers, esses influencers que querem só te vender cursos, que querem só te vender consultoria. Vão te falar que aqui é perfeito, mas aqui não é perfeito. Aqui também tem muitos problemas, tá bom? Mas como em todo lugar no mundo, não existe um lugar perfeito, né? Em qualquer parte do mundo vai ter problemas sociais, vai ter problemas ambientais, vai ter problemas de outros gêneros. E o nosso Brasil, apesar dele não ser o melhor país do mundo, ele não é o pior país do mundo, tá bom? Então, assim, se você não souber apreciar aquilo que você já tem hoje aí, você não vai apreciar o que você vai ter aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser feliz com o que você já tem hoje, pesar bastante na balança o que que você quer pro seu futuro, né? Como é que você se vê daqui a 10 anos? É um outro exemplo que eu quero dar, porque as pessoas, às vezes, acham que chega aqui e já... Ah, eu sou advogada no Brasil, então vou chegar lá na Itália e vou continuar a mesma carreira. Sim, mas não é da noite pro dia, você vai precisar e validar e revalidar seu diploma, a sua carreira, você vai começar do zero. Então, se você se ver daqui a 10 anos fazendo uma coisa que você gosta, você vai ter que batalhar muito mais aqui na terra estrangeira do que você já batalha aí no Brasil. E a diferenciação entre a romantização e a realidade é justamente essa, né? Sobre o trabalho. Se você já tem aí o seu emprego, a sua carreira no Brasil, você está disposto a começar do zero em um outro país, às vezes ter que escolher um trabalho manual, você estudou aí cinco anos numa faculdade, vai chegar aqui e abrir mão de tudo pra viver uma vida mais simples, você está disposto? Se sim, ok. O aluguel, você está disposto aí, às vezes você já tem a sua casinha própria, tá disposto deixar a sua casinha, suas coisinhas, pra vir morar aqui numa casa de aluguel, que você vai ter que usar móveis de outra pessoa, porque aqui é mais fácil, né? Alugar a casa com móveis do que sem móveis e até para um lado bom, né gente? Porque quem vem como imigrante, vem só com roupas e às vezes um objeto pessoal. Então, vai ser móveis de outra pessoa, até você conseguir comprar sua casa própria e ter suas coisinhas aqui, você tem essa facilidade de abrir mão da sua casinha, das suas coisas, pra poder viver aqui? As burocracias, né? A gente fala tanto, tanto aqui na internet sobre as burocracias e as pessoas parecem que não acreditam ou não querem acreditar, né? Querem ver só as coisas boas. Gente, as burocracias aqui é uma coisa que atrapalha muito a vida, muito mesmo. Por exemplo, eu tenho um sonho de ser empresário, saiba aqui que os empresários sofrem muito com as burocracias, é um atraso de vida, eu tenho familiares, experiência com familiares do meu marido que tem empresa e que conta cada absurdo de tempística, de documentação, é muito atraso de vida as burocracias aqui. Então, você está disposto a passar por esses perrengues de documentação, de burocracia, enfrentar filas e profissionais mal remunerados que às vezes não tenha nem a disposição de olhar na sua cara pra te responder? Porque, assim, saúde, né? Ninguém fala também da saúde, são poucos os que contam realmente como são a saúde aqui. O Brasil te dá saúde gratuitamente, né? É demorado, às vezes não tem tanta qualidade, né? As pessoas têm que esperar no corredor, por marcas, mas aqui também não é do dia pra noite que você consegue uma consulta, uma coisa específica. Aqui também tem faltas de médico, ninguém fala, né? Dos problemas de faltas de médicos, né? Que às vezes a população aqui tem que esperar absurdamente tempos pra fazer uma consulta específica e isso pagando, gente, porque aqui a saúde não é gratuito. Você abriria mão desse sistema de saúde público, gratuito, pra vir pagar por um sistema de saúde aqui na Itália pagado, que não é gratuito, e ainda ter que esperar por meses pra fazer uma consulta ou qualquer coisa que seja? E é isso, gente. Esse é o meu recado. Saiba que eu não ganho nada com você vindo ou deixando de vir. O meu principal objetivo com esse vídeo é justamente fazer com que você pense melhor, que você reavalia as possibilidades da sua vida aí no Brasil e com as possibilidades de vida também num país estrangeiro, que seja Itália, que seja Estados Unidos, que seja Portugal. Analise muito bem como é a situação. Às vezes você tem um estilo de vida razoável aí no Brasil, mas quer mudar por uma outra razão, porque você tem um sonho. Então, eu não tô gravando esse vídeo pra você, porque você já tem um objetivo. Mas você que tá saindo aí do Brasil só porque ouviu outra pessoa que falou que aí se vive melhor. Então, reavalie o seu estilo de vida dessa pessoa, condiz com o seu estilo de vida. Se você tá vendo só um youtuber que ganha pra viajar, pra passear e tá falando que a vida dele aqui é maravilhosa. Sim, a vida de todo mundo que ganha só pra fazer isso, né? Passeios e viagens é maravilhosa. Mas será que você seria uma dessas pessoas que viria pra cá só pra viajar? Será que você não teria que levantar cedo pra ir trabalhar? Levar filho pra escola e pegar busão e ter que depender de transporte público e de serviços públicos? Enfim, esse é o meu maior intuito com esse vídeo. Espero muito que a mensagem tenha sido clara, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários ou até mesmo lá no direct, no Instagram, que vai estar passando aqui, tá bom? Um big beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!